Em tempos de Covid-19, o ISO está trabalhando normalmente, pautado pelas orientações do Ministério da Saúde, com o objetivo de preservar a saúde de nossos pacientes e de nossos profissionais. Assim, algumas medidas foram tomadas, entre elas, a redução do número de pacientes atendidos para evitar aglomeração na nossa sala de espera. As medidas de biossegurança foram revisadas e são criteriosamente avaliadas entre cada paciente. São algumas das medidas que nós tomamos, mas o principal, mantenha calma e siga rigorosamente as orientações das entidades de saúde para prevenir o coronavírus. ISO, mais que um instituto, uma referência.